Oi gente, bem-vindos ao canal pop top, bem-vindos ao meu canal novo hoje né gente A mamãe comprou algumas tintas, bastante mesmo, porque eu tava pintando o rosto de criança Aí, então, hoje eu vou fazer algumas brincadeiras com tinta guache E eu vou também tentar pintar a unha com a tinta Bom, se vocês querem assistir, vem comigo! Tinta guache, tudo bom? Bom, eu já falei pra mamãe se eu posso gravar Ela disse que deixou eu gravar! Essa bola parece que tem de gizzeira dentro quando você corta Mamãe, deixa eu gravar junto com vocês Ela disse pra vocês, eu muito gostei e se inscrevei! Eu também vou ficar muito feliz, né? Bom, vamos botar em ordem vermelho O pincel vai ficar aqui Hum, vocês caíram As pincel vão ficar aqui As tintas vão ficar aqui, né? Mamãe comprou tinta Guache E... Ai! Sai! E também... Olha! Está tudo bonitinho! Agora... Agora a gente está gravando Tra... Tra... E vamos lá! Bom... Vamos... Primeiro... Vamos ver se a gente consegue pintar a unha Bom... Pra pintar a unha tem que ser um pincel assim pequeno Com... Com dias pequenos pra pegar Bom... Eu vou escolher a cor... Vou escolher a cor azul Ai... Deixa eu pegar daqui Ó, gente... Deixa eu pintar aqui... Meu dedinho Ai, gente... Será que eu consigo? Ai... Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Ai... Ai... Me cagei toda! Olha, gente! Ai, ficou frio Não gostei não Vou pintar as outras Eu não gostei Bom, agora vamos misturar as cores Bom, eu vou pegar a vasilha de novo E vou misturar as cores aqui em cima Bota aqui nos comentários alguns desafios Pra eu fazer pergunta pra mim E manda os desafios que eu faço aqui Bom, deixa eu tirar O bicho tá tirando Tirei tudo Agora vamos misturar Gente, ninguém nunca conseguiu misturar Fazer uma cor amarela, ninguém nunca Eu vou misturar essas três cores Vermelho, azul e preto Vamos lá E o bichinho tem mais Agora vamos botar Já botei o vermelho, gente Vou botar o azul aqui Ai, vai misturar o bicho Uhul, saiu direitinho Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Vamos misturar o bicho Vamos misturar agora o preto Como será que vai ficar ativo? Ai, gente, se eu não querem misturar o preto Vai ficar feio Tô só um pouquinho de preto Ai, que calor Agora vamos lá misturar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aqui Gente Essa cagadeira Essa cagadeira aqui Ai, que cor que será Que vai ficar Já sei Cinza Sabia Oh, marrom Eu acho que isso aqui é um marrom Assim, meio Louco Ih, olha aí Gente Ficou um marrom Meio Assim, sei lá Pronto Agora Deixa eu botar Deixa eu ver Olha, gente Deixa eu dizer O bicho Bom, agora Agora Agora, gente Vamos misturar Gente Essa tinta aqui Parece uma amoeba Olha É porque ela é bem assim Dura Mas bem É bem Um pouquinho assim Mais ou menos Melequenta Mais suja Entendeu? Cinco Gente Parece uma amoeba Vamos fazer um desenho Agora Mas sem ser no papel Fazer no rosto mesmo Vou fazer Uma borboleta Hum Olha, gente Nem tá parecendo uma borboleta Né, gente Não parecendo Uma bosta Deixa eu ver Agora Vou usar Vermelho Se uma borboleta Se uma borboleta Se uma borboleta Se uma borboleta Que bem Mais É isso Não parecendo um desenho Ai Gente, olha essa borboleta Toda carregada Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, beijinho Olha